O que faz um clube pequeno se destacar perante os grandes? Gestão. Isso mesmo, mais que qualidade técnica do time ou tradição, a forma como é administrado faz a equipe crescer. A prova disso, três dos quatro pequenos finalistas do Paulistão são exemplos reais de clube empresa. Eu acho que justamente o que a lei, quando foi criada a lei Pelé, quando ela previu a criação dos clubes empresas, era para chegar nisso que é hoje o Red Bull, que é hoje o Aldax, que é hoje o São Bernardo. Tirando os quatro grandes, quatro pequenos se classificaram. Dos quatro pequenos, três são clubes empresa. O que difere dos demais? Gestão. Viemos a Jarinu, interior de São Paulo. Com o CT de dar inveja a muitos grandes, o Red Bull Brasil faz parte de uma série de equipes pelo mundo mantidas pela multinacional da bebida. A primeira coisa é o formato, né? Então a gente tem uma gestão empresarial e isso facilita muita coisa. O segundo ponto é eficiência. A gente tem que dar muita importância para cada real que a gente recebe. Eu acho que a eficiência é que vai fazer a gente conseguir ser mais competitivo ou não. No segundo ano, na primeira divisão, a diretoria daqui tem que prestar contas e enviar relatórios ao principal time austríaco, o Red Bull Salzburg. A empresa também é dona de times na Alemanha e nos Estados Unidos. O investimento é baixo na comparação com os grandes, mas o jogador é atraído pela segurança no emprego. Um dos maiores diferenciais do Red Bull no mercado é que a gente paga salário em dia. Qual que é a parte boa disso? A parte boa disso é que a gente consegue ter... Às vezes um atleta vai para um clube que não é tão seguro assim e ele acaba pedindo mais salário que ele sabe que não vai receber, né? Então a gente consegue aqui oferecer um salário muito mais realista porque o cara sabe que vai receber. Bom, aqui no ABC, o São Bernardo é dos finalistas do Campeonato Paulista o de menor folha salarial. Pouco mais de 300 mil reais para bancar todo o elenco. Bem, por isso, eles não reclamam de jogar o jogo único de quartas de final como visitante. Dividir a renda do Allianz Parque com o Palmeiras vai salvar o segundo semestre da equipe. O segundo semestre do São Bernardo será garantido por essa receita extra, né? Se não fosse isso, o projeto era paralisar até a vinda do campeonato. Isso mesmo, não teria futebol no São Bernardo sem dinheiro no segundo semestre. Criado por políticos da região, a equipe tenta hoje se livrar dessa ligação e ser autossuficiente sem a influência de deputados ou vereadores. Já o nosso último exemplo está em Osasco. O Aldax foi comprado por um empresário ligado ao Banco Bradesco, que passou à presidência para quem entende de futebol, Vampeta. Um time com um dono e um estilo próprio de jogo, um tic-tac de Fernando Diniz. Salário em dia, filosofia de jogo e vaga para as quartas de final, à frente do gigante São Paulo. Eu não estou dizendo que ser clube empresa vai resolver tudo. Você sabe que tem vários clubes que não são empresas e que são muito bem administrados. Mas ter uma gestão profissional é fundamental no futebol de hoje. No mundo de milhões pagos a jogadores e técnicos, clubes endividados e em crise política, os chamados pequenos tentam se destacar com metas, gestão e controle de gastos. Dentro e fora de campo, o duelo ainda é injusto. Mas é futebol. Vem aí jogos únicos de quartas de final. E por que não? Tudo pode acontecer.